A influenciadora digital, VTube, anunciou ao vivo no programa Mais Você, da Globo, que está esperando seu segundo filho com Eliezer. Entretanto, durante a madrugada desta terça-feira, dia 30, ela compartilhou que se tornou alvo de ataques nas redes sociais, quando alguns internautas começaram a sugerir que a nova gestação era apenas uma estratégia de marketing. Através de suas postagens no Instagram, VTube escreveu um extenso texto rebatendo os comentários negativos. E enfatizou que ter um filho não é uma questão de competição entre influenciadoras para ver quem pode ter mais filhos. Eu entendo que escolhemos compartilhar nossa vida, nossa família, mas ter um filho não é marketing, começou ela. É o meu maior sonho e também minha maior responsabilidade. Vi muitos comentários maliciosos sugerindo até uma competição com outras influenciadoras e, sinceramente, não consigo compreender como alguém pode pensar que trazer uma vida ao mundo é uma competição. Minha família é minha prioridade. Eu me sinto incrivelmente feliz em compartilhar isso com vocês. No entanto, sempre quis ter dois filhos próximos para que crescessem juntos e isso não é algo recente.